Programa Palavra Espírita Apoio Cultural Sociedade Espírita Estúdio e Caridade Lar de Joaquina Odontologia Lauda O implante que se transforma em sorriso Goods e Cook Casa Criativa Agora juntas para lhe surpreender ainda mais Sociedade Espírita Luz e Caridade Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita Agradecendo aos nossos apoiadores culturais Sociedade Espírita Estúdio e Caridade Lar de Joaquina Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais E Sociedade Espírita Luz e Caridade A CELC está situada na rua João Chuetes, número 181 No bairro Rossato, aqui em Santa Maria Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje Me permita pedir a você, aliás, como eu sempre digo, como eu sempre faço Para você que gosta do programa, que se inscreva no nosso canal Curta e também compartilhe o nosso conteúdo para os seus amigos Para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e a lógica espírita Para muito mais pessoas E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela Para receber notificação assim que sair um vídeo novo Dito isto, agora sim vamos ao meu comentário de hoje Pois hoje eu vou falar sobre um assunto que tenho certeza Que muitas pessoas têm curiosidade para saber Pois hoje eu vou falar sobre o que acontece na hora da morte Ou seja, como ocorre o processo de desencarnação do espírito, lógico Com o desligamento dos laços que unem a alma, também conhecida como espírito Ao corpo físico Como é que acontece esse desligamento? Mas antes de falar sobre esse processo Do que acontece no momento de transição da chamada vida Para a chamada morte Me permita dizer que a morte física A morte do corpo É apenas o início do processo de desencarnação do espírito Se dando ali, naquele momento O fim do corpo material E para o espírito Uma nova preparação Para uma nova descida, digamos assim Sim, a carne Uma nova reencarnação Sim, porque esse processo de idas e vindas do espírito Do plano material para o plano espiritual E vice-versa Do plano espiritual para o plano material Ainda passaremos por ele Sabe-se lá quantas e quantas e quantas vezes ainda Somente não teremos mais essa necessidade De reencarnar Quando alcançarmos a perfeição relativa Ou seja, quando conseguirmos Não mais cultivar em nós próprios Esses sentimentos Que nos fazem periodicamente Reencarnar em um corpo físico E mais ainda Reencarnar em um corpo físico Em um planeta escola Como, aliás, é a Terra Por que a Terra é um planeta escola? Porque nós encontramos aqui Neste planeta E em outros planetas Escolas Lembre-se do que disse Jesus Na casa do meu Pai Existem várias moradas Então, nesses planetas Como é a Terra Nós encontramos Repito Os gatilhos Que fazem aflorar em nós Todos os nossos sentimentos Tóxicos Que precisamos Estirpar Arrancar de nós Filosoficamente falando A morte Com certeza Pode ser comparada Ao pôr do sol Que se põe aqui Morre aqui Digamos assim Logicamente que é uma metáfora Mas ao mesmo tempo Nasce em outro local A morte é o fim De um ciclo E o início De um outro ciclo Por isso que Se a vida Continua existindo Depois da chamada Morte Então a morte Pode ser explicada Como um bem Para a alma Porque esta A alma Exerce melhor A sua atividade Sem o corpo físico Bem Para início De conversa Agora sim Entrando no nosso assunto É importante dizer Que a morte Não transforma Ninguém Em um ser iluminado E nem Em um santo E nem uma santa E nem transforma Transforma Perdão Pessoas ruins Em pessoas boas Lá do outro lado Da vida Não Não Claro que não A morte Nos coloca Frente a frente Com a nossa Verdade interior Com aquilo que Somos Realmente Sem hipocrisias E sem máscaras Aquilo que Realmente somos Se revela Se você soubesse Quantos religiosos De todos os matizes De todas as religiões Se desiludem Nessa hora Por isso que A morte Não é igual Para todos Ou seja Cada caso É um caso Não existe um Como existe aqui No nosso mundo Um manual De instruções Com regras Rígidas E imutáveis Claro que não Mas como eu Falei Hoje eu vou falar Sobre o que acontece Na hora derradeira Na hora Da morte Portanto Se você Estiver interessado Em saber Fique aí Não saia daí E eu começo Dizendo que Esse processo Morte É digamos assim É É o rompimento Na ausência De uma melhor expressão Dos laços Energéticos Os laços Fluídicos Que mantém O espírito Ligado ao corpo Mas como ocorre Exatamente Esse processo Morte O que acontece Nos primeiros instantes A separação Da alma Do espírito Essa separação É dolorosa Pois tudo isso É o que eu vou Abordar Hoje Neste comentário Portanto Se você quer saber Sobre esse momento Que você Aliás Diga-se de passagem Um dia Também vai passar Por ele Não saia daí Fique aí A morte E todos nós Sabemos disso A morte pode ocorrer Por esgotamento Dos órgãos Com o avanço Da idade Por exemplo Ou de uma forma Repentina E inesperada Como em um Um assassinato Ou em um Acidente de trânsito Porém Seja qual For o caso Inclusive Entre outras Formas de morrer O espírito O espírito Se liberta Do corpo De forma Gradual E não De forma Repentina De forma Abrupta Como digamos Um pássaro Que foge De uma gaiola Como disseram Disseram os espíritos Lá na questão 155 Do livro Dos espíritos Disseram eles O seguinte Os laços Se desatam Não Se quebram E esse Desatamento Conforme disseram Os espíritos Varia De pessoa Para pessoa Para alguns Mais rápido Do que para outros Para outros Nem tanto E para outros Ainda Pode levar Dias Meses E acredite Você acredite Ou não Pode levar Até anos Pois que esse momento Depende muito Por parte do espírito Do seu Do seu grau De equilíbrio Do seu grau De lucidez Do seu grau De conhecimento De apego Material Enfim São muitos Os motivos Que fazem Com que Cada 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 caso Perdão Seja um caso Para uns Por exemplo Aqueles que tiveram Uma vida Voltada Para as coisas Materiais E sensuais O desligamento É mais Demorado E pode Durar Como eu disse Como eu disse Há pouco Dias Meses E até Anos Já porém Para aquela Pessoa Que sempre Levou uma vida Mais Digamos Desapegada Das coisas Materiais Que se preocupou Por exemplo Em ajudar Em fazer o bem Em entender E se Instruir Sobre as coisas Do espírito Esta pessoa Com certeza Passará Para o mundo Espiritual Com mais Tranquilidade Com mais Serenidade Uma coisa Importante Nesses momentos Independente De quem Seja Se é uma Pessoa Boa Ou não Ela Sempre Será Nesses momentos De transição Da vida Física Para a vida Espiritual Ela sempre Será Ajudada Pelos espíritos Amigos Sempre E sabe Por que Por que Que os espíritos Amigos Ajudam Independente Do que Essa pessoa Fez Aqui Na vida Material Porque eles Os espíritos Amigos Sabem Que aquela Pessoa Que teve Um comportamento Inclusive Maléfico Na terra Também Precisa De ajuda Não Raramente Alguns espíritos Sentem Se desatarem Os laços Que ligavam Eles Os espíritos Aos seus Respectivos Corpos Isso acontece Mais Por exemplo Nos doentes Terminais Que No leito Hospitalar Isso Talvez Você já tenha Ouvido falar Relatam A aparição Relatam A presença De parentes Que já morreram Isso acontece Porque os Laços Energéticos Que ligam O espírito Ao corpo Já começaram A se desatar Então ele O espírito Fica Como é que eu vou dizer Fica com Fica com um pé lá No mundo espiritual E outro pé cá No mundo material Não é assim Que acontece Quando a gente Vai viajar Os nossos Parentes Os nossos Amigos Não vão Nos recepcionar Não vão Nos receber Na rodoviária No aeroporto Enfim Quando nós Chegamos De viagem Pois na morte Na morte Do corpo Muitas vezes Acontece A mesma Coisa Por que não deveria Por que não haveria De acontecer Afinal Estamos Quando o espírito Sai do corpo Porque o corpo Morreu Estamos Retornando Para o convívio Daqueles que lá Estão nos esperando Mas Nem todos Têm O privilégio De ver Os seus amigos E os seus parentes Imediatamente Após o desenlace Pois que Grande parte Das pessoas Que morrem Por Por N motivos Passam Por uma espécie De Ao que o Kardec Chamou de Perturbação Espiritual E é devido A essa Perturbação Espiritual Pós-morte Do corpo Que muitos Não conseguem Muitos espíritos Não conseguem Entender O que está acontecendo E aí Entra Kardec Cito Kardec Novamente Que explica Que no momento Da morte A princípio Tudo é Digamos Tudo é meio Confuso Pois que a alma Precisa De algum tempo Para Ela própria Se reconhecer Pois ela fica Como que Como que Aturdida Digamos assim Como alguém Que desperta De um sono Profundo Procurando Se orientar Sobre a sua Real situação Nesses momentos Ainda Segundo Kardec À medida Que deixa De existir A influência Da matéria Sobre Sobre o espírito A influência Do corpo material Que o espírito Acabou de deixar A lucidez Das ideias E a memória Do passado E passam Na sua mente Como Como um filme Ainda Esse filme Ainda não Muito nítido Essa Essa perturbação Da qual O espírito É acometido Pode durar Horas Dias Semanas Meses E até mesmo Acredite Muitos anos Eu estou falando Agora da perturbação Não Do desatar Dos laços Espirituais Existem espíritos Que julgam Estar vivendo Como Como encarnados E não Aceitam A possibilidade De que Morreram Já Outros Observam O corpo físico Ao lado Mas não Entendem Como pode Estar Separados Dele Já Ainda Outros Tentam Se comunicar Com as pessoas Sem Logicamente Obter Respostas E nem Serem Percebidos O que Aumenta Ainda mais O seu estado De Perturbação Essa Perturbação Ocorre Até quando Até o Inteiro Rompimento Dos laços Fluídicos Do espírito Ou melhor Do Perespírito Com o corpo Físico Essa Dificuldade Que muitos Espíritos Encontram Dá-se Também Devido As ideias As ideias Preconcebidas Que muitos Têm a respeito Da vida E da morte Pois que Muitos Espíritos Não entendem Como podem Estar Mortos Se ainda Falam Ouvem Veem E se Enxergam Da mesma Forma Que se Enxergavam Quando Estavam Vivos Achando que o corpo Com o qual Você vem agora É o corpo Carnal É o corpo Material Que lhe serviu De veículo Aqui na terra E que Não raras Vez Até Até Já se Decompôs Embaixo Do solo Outra coisa Que pode Acontecer E Não é muito Comum Mas pode É o espírito Assistir O seu Próprio Velório Nesse caso Agora sim É comum Quando isso Acontece O espírito Achar que Tala sua Confusão Que se trata Do velório Ou do enterro De outra Pessoa E não Do seu Próprio Afinal Ele continua Ele continua Se vendo Ele continua Se enxergando Como ele Era antes Pois Normalmente Ele O espírito Permanece Com a mesma Aparência Que assumiu Na última Encarnação E que agora Está Se Despedindo Dela Inclusive Apresentando Alguns hábitos Terrenos Que teve Aqui Outro Outro Aspecto Que dificulta O rompimento Total Dos fluidos Espirituais Que eu volto A repetir Que liga O espírito Ao corpo Esses fluidos Espirituais O que dificulta O rompimento É O Muitas Vezes O Inconformismo Dos familiares Que não se conformam Com a morte Do ente querido Gerando Esse Inconformismo Energias Negativas Que atrapalham O processo De Transição O processo De passagem Do Desencarnante Material Para O Mundo Espiritual A respeito Disso E para Encerrar Vamos Pensar O seguinte Quem ama Alguém Aqui na terra Vai continuar Amando Mesmo Este Alguém Tendo passado Para o lado De lá Quem ama Não é o corpo Quem ama É o espírito E este Continua Vivo Muito Vivo Sentimos Falta Dos que Amamos E que Partiram Claro que Sim O que mudou No entanto É que agora Não mais O temos No nosso Convívio De forma Física Mas o amor O amor Continua Igual Gente Agora sim Me encaminhando Para o final Como disse Joana de Ângeles A morte Do corpo Vou repetir Quantas vezes Me for possível A morte Do corpo É somente Um veículo Para a mudança De domicílio Por isso O que de melhor Podemos oferecer Aos nossos amores Que partiram Não são velas Não são flores E nem Jazigos Suntuosos O que de melhor Podemos oferecer Aos nossos amores É o nosso Sentimento De saudade Mas principalmente O nosso sentimento De carinho O nosso sentimento De bons pensamentos De boas energias E o agradecimento E o agradecimento Pelos momentos Bons Que convivemos Juntos E também Os nossos desejos De que sejam Felizes Muito felizes No novo endereço Gente Um dia Nós vamos Nos reencontrar Com quem partiu Mas que continuamos Ainda amando E sabe por quê? Simples Porque Deus Não separa Definitivamente Os que se amam Pense nisso Muito obrigado Um abraço E até o nosso Próximo encontro Tchau Programa Palavra Espírita Apoio Cultural Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina Odontologia Lauda O implante Que se transforma Em sorriso Woods e Cook Casa Criativa Agora juntas Para lhe surpreender Ainda mais Sociedade Espírita Luz e Caridade 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 Luz e Caridade